Olá, texas alienígenas! Esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. Hoje eu trago para vocês as estrelas do dia no catálogo da Netflix. E antes que eu conte para você o que vai chegar nesse mês no catálogo da Netflix, eu peço para você, quem ainda não se inscreveu aqui no canal, que se inscreva no Guia Definitivo de Tudo e clique no sininho para receber as nossas notificações. Assim, vocês vão ajudar muito com o crescimento aqui do canal. E se você já é inscrito, vai lá e ative novamente o sininho para receber as nossas notificações, pois o YouTube não está indicando os nossos vídeos. Só lembrando que essa listagem foi divulgada previamente pela Netflix e é possível que hajam algumas alterações de datas no decorrer do mês. 22 de agosto estreia Bravura Indômitra. Após o assassinato de seu pai, uma garota de 14 anos contrata o oficial beberrão Robin Cadburn para ajudá-la a se vingar do assassino. Dirigido pelos Irmãos Coen. E terapos alienígenas, essas foram as estrelas Netflix do dia. Comentei aqui quais títulos vocês mais gostaram e o que vocês mais querem ver. E se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos, assinem o nosso canal, cliquem no sininho para receber as nossas notificações e não se esqueçam de fazer um comentário bem legal nesse vídeo para ajudar com a relevância dele dentro do YouTube. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho